Gente, a informação aqui que eu tô dando uma olhada, que tá pipocando na internet agora, o ex-jogador do Corinthians, Marcelinho Carioca, teria sido sequestrado em Itacoaquecetuba, na região leste da Grande São Paulo. Segundo informações, ele teria sido sequestrado ontem, está em cárcere privado desde ontem. Os criminosos já, inclusive, entraram em contato com a própria família do comentarista esportivo, já foi, inclusive, candidato, várias vezes candidato, não sei se ele assumiu algum mandato, tanto na Câmara Municipal quanto na Assembleia, mas eu me lembro que ele tinha sido candidato, e esses criminosos já entraram em contato com a família do Marcelinho Carioca, pedindo dinheiro para a libertação dele. Então, a informação que eu te trago aqui, são 11 horas e 50 minutos, é de que Marcelinho Carioca, ex-jogador do grandioso Sport Clube Corinthians Paulista, certo, Nelsinho? Posso chamar assim? De que ele é jogador do... Exatamente. Infelizmente, nesse momento, está sequestrado. Ou seja, mais casos que a gente repercute aqui de segura. O carro dele foi encontrado em Itacoaquecetuba, ou seja, o carro já foi encontrado, naturalmente, indica certamente esse sequestro. Que loucura, gente. Nossa solidariedade e torcida para que ele seja resgatado.